A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BASIL A CIDADE NO BRASIL Que está nele? Que é o ar na estraústa? Beirute, não é o estraústa? É isso aí Não é o que você está aqui É o que você está aqui? O que é o que você está aqui? Como é o que você está aqui? O que você está aqui? Obrigado.